Lions Fights MMA, evento de MMA que mais cresce no norte do Brasil. Dia 29 de abril, teremos o início da temporada 2023. Nesse sábado, teremos fortes emoções em combates ecos pra você, ao vivo. Você não pode ficar de fora dessa. A Arena Lions vai ferver, grandes emoções virão.